Tendo em conta a localização geográfica, o clima e os tipos de solo, Portugal apresenta uma grande diversidade biológica. Vejamos alguns habitats particularmente ricos em vida animal. As zonas estuarinas apresentam uma fauna abundante e muito diversificada. Desta podem-se destacar aves como o pirrito comum, o corvo marinho, a gaivota e a garça branca pequena. No que respeita aos peixes, podemos encontrar a enguia, a lampreia e a tainha. Em habitats de água doce e águas paradas, como lagoas e albufeiras, é possível encontrar também diversas espécies de peixes, como o sável e o achigã. Nas margens encontram-se frequentemente invertebrados, como lesmas e aranhas, fundamentais para a alimentação de anfíbios, como a rã verde. Nesses habitats também abundam aves, como o pato real e a garça real. Em habitats terrestres, como as matas e as florestas, o grupo dos invertebrados é numeroso. Inclui animais como abelhas e borboletas. Estão também presentes mamíferos como o javali, o coelho bravo, o esquilo vermelho e a raposa, fundamentais para o equilíbrio desses ambientes. Em resumo, Portugal possui uma grande diversidade animal. Alguns ambientes, como as zonas estuarinas, as lagoas e albufeiras, e as matas e florestas, são habitados com uma elevada biodiversidade animal. Neles podemos encontrar uma fauna abundante e diversificada. hã.